Já estamos de volta agora, 18 horas e 34 minutos. O Barracão da Andanças e Ciganos virou a casa de muita gente nos últimos dias. Tudo para deixar o desfile pronto para agitar a torcida. A vida de quem trabalha em barracão não é fácil. A galera sobe para colocar adereços nas esculturas, ajeita adereços e costura quase o tempo todo. É pesado, é puxado, mas a gente vai levando. Este artista plástico de Paridins coordena os outros artistas. Isso aqui não é nem para muito novo, nem para muito velho. É para quem gosta mesmo e está acostumado a trabalhar em barracão. A maioria das esculturas aqui no barracão são enormes, como essa aqui, que faz uma representação à importância do leite e à amamentação. Numa foto eu posso fazer uma coisa grandiosa, como faz. E faz mesmo, olha só o tamanho delas, cada uma maior que a outra. O trabalho não para. Bel está com a mão na massa e comanda ao mesmo tempo outra parte da equipe, que por sinal, tem mais homens que mulheres trabalhando. Mulher sempre impõe mais ordem que homem, na verdade, né? É bem mais organizado. Então, comigo tem bastante respeito. E quem trabalha em barracão topa tudo, inclusive trabalhar com uma cola que tem um cheiro bem forte, mas, pelo jeito, o Vladimir está sentindo muito, não. Está até rindo fazendo esse trabalho, né, Vladimir? É, está acostumado, né, com o trabalho que a gente leva, carnaval, outros trabalhos, a cola está normal para mim. Vale tudo aí para ver um trabalho bonito no final, né? Se Deus quiser, é um mau título. É assim, vida de quem ama o que faz. Cansaço não está no dicionário deles e é a última coisa em que eles pensam. Realmente não tem tempo ruim para essa galera. E na última semana, antes do carnaval, a nossa equipe foi conferir os preparativos da escola de samba Grande Família. Veja na reportagem de Tarcísio Lime e João Marçal. Correria e dedicação. No galpão e na quadra da escola, os últimos detalhes são ajustados. O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família fica no bairro do São José, no coração da Zona Leste, a zona mais populosa da cidade. E quem trabalha na escola há anos disse que fazia tempo que não via a comunidade tão unida. Uma carreata enorme, pessoas desfilando, felizes desfilando pela grande família. Então tem um mar vermelho sobre a Zona Leste, sobre a grande circular. Isso não tem preço. Além do resgate da comunidade, esse ano a escola quer ressaltar o orgulho de quem mora e nasceu em Manaus, com o tema Sou Manauara. Há 350 anos sentindo orgulho desse chão. Uma homenagem aos 350 anos da nossa cidade, Manaus, e principalmente ao povo manauara. Nós vamos mostrar um pouco daquilo que o nosso povo sente orgulho. O orgulho da nossa cidade, o orgulho da nossa Manaus. Com orgulho, fantasias e alegria, tudo pronto para a Hora da Festa. SBT Amazonas Folia. De bem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. E nós desejamos sorte a todas as escolas que vão participar dessa festa hoje à noite. E olha, continuando no clima da transmissão, a Márcia Lasma e o Márcio Paes Barreto vão revelar para a gente agora como será a transmissão. Boa noite mais uma vez para vocês. Já está tudo pronto para mais um espetáculo ao vivo, hein? Está tudo pronto, Alex Costa. A gente já está aqui com a Banda Laser. Daqui a pouco a Banda Laser vai para o palco para poder fazer aquela alegria, aquela felicidade danada. E animar quem já está chegando aqui no Galo do Educandos, né Márcio Paes Barreto? É verdade, olha, as pessoas já estão prontas aqui para trazer a grande festa, a primeira noite do Galo do Educandos, que traz um tema diferente, vai trazer muita animação. E claro, a gente aqui da TV em Tempo, SBT Amazonas, vamos comandar aqui a festa transmitindo para você através também das redes sociais. Já estamos aqui, Marcelo Asma? Com o Iane e com o Léo. É a primeira atração da noite. Primeira atração, o Léo que é o vocalista aqui da Banda Laser. Léo, qual é a expectativa? Vocês que também tocaram lá na Banda da Bica na semana passada, como é que está a expectativa hoje aqui no Galo do Educandos? A expectativa é a mesma da Bica, né? A gente vai fazer esse carnaval maravilhoso, um repertório diferenciado, alegria total com certeza. E a gente convida desde já as pessoas que estão nos assistindo nesse momento para vir para cá para o Educandos, curtir essa banda do Galo do Educandos, que vai ser show de bola, Banda Laser, ao vivo daqui a pouquinho para vocês. Agora, a Banda Laser já tem uma tradição junto com o Galo do Educandos, né? Todos os anos está aqui para trazer essa festa e esse repertório fantástico. É, realmente, a Banda Laser está aqui fazendo esse carnaval há 22 anos, Márcio. Então, são 22 anos de alegria, trazendo o melhor do carnaval para a população do Educandos e de toda Manaus. E a gente convida todo mundo para vir para cá prestigiar esse maravilhoso carnaval. Para quem está acompanhando aqui a TV em Tempo, qual é a dica que você dá para essa primeira noite? A dica, vou te falar uma coisa, vamos beijar muito. Está vendo aí, Márcio? Beijar muito, né? Pode beijar muito. Quem vem de casal, beija seu namorado, beija seu marido, né? E quem não vem, arruma alguém para beijar por aqui. Léo, convida todo mundo para vir para cá hoje. Cara, mais uma vez, vocês estão todos convidados para vir para cá com a gente, brincar esse carnaval aqui no Educandos. Convite especial, Banda Laser, daqui a pouquinho. Vamos brincar na paz, na segurança, no amor, tá certo? Vamos junto. Aquele abraço. E não se esquece que vai ter concurso de fantasias, vai ter concurso de rainhas, vai ter o bloquinho das crianças também. Ou seja, todas as famílias aqui do Educandos, todas as famílias da cidade podem vir para cá, que a gente está aqui já esperando por todos vocês. E olha, você pode vir para cá, porque aqui você vai encontrar a segurança. A gente já andou por aqui, Alex. Já vimos aqui polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Todo mundo preparado aqui para trazer e dar segurança às famílias que vêm por aqui. A gente já viu também muitas crianças aqui passando aqui, né, Márcia? Para a espera ter essa grande festa. É o primeiro carnaval, o primeiro dia de carnaval aqui no bairro do Educandos. Que é de 22 a 25. Agora é importante dizer para você que a partir das 7h30 da noite a gente fica em definitivo durante uma hora no canal 10.1. E a gente também vai ficar ligado com você pelo nosso Facebook, arroba TV em Tempo Online. Vamos lá, né? Alex, a gente espera você aqui, viu, filho? Pode vir para cá você também. Corre para cá, Alex Costa. Já está mais que convidado. Obrigado a vocês. Estamos com muita expectativa dessa transmissão. Boa sorte para vocês. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A edição deste sábado fica por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil e em seguida a transmissão ao vivo do bairro Educandos às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e um ótimo carnaval. Obrigado. 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 Obrigado.